E como você dizia, a quarta edição do Seminário de Negócios Internacionais do Paraná, que começa daqui a pouco. Tirei o fone aqui que está realimentando. Então vamos tocando aqui. Qualquer coisa, você me avisa aí, Tarcísio. O evento será oficialmente aberto às 8 horas da manhã e vai reunir entre hoje e amanhã especialistas em internacionalização, representantes do Corpo Consular e mais de mil empresários em busca de novas oportunidades de negócios. A programação está recheada, conta com palestras, workshops, rodadas de negócios, oferecendo a chance dos participantes de ampliarem as suas redes de contatos e também conhecerem as principais tendências do comércio internacional. E para falar mais sobre esse evento, a gente recebe agora no estúdio da Jovem Pan News e do Grupo RIC, aqui na sede da FIEP, o Igor de Menezes, que é gerente de relações internacionais da FIEP. Igor, bom dia, obrigado pela presença aqui, parabéns pelo evento. Esta é a quarta edição, Igor. Então, podemos dizer que esse é um indicativo que o Paraná tem ampliado o seu potencial para o mercado internacional? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje pela manhã. Mais uma vez, o quarto seminário realmente é um... estacionando um evento meio que tradicional no âmbito dos negócios internacionais e é isso mesmo que você falou. Ele é o espelho de que os negócios internacionais do Paraná para o mundo estão realmente ampliando, estamos ganhando os novos mercados e estamos ampliando nossas parcerias com os mercados tradicionais, digamos assim. Perfeito. Você falou nessa ampliação de mercados e conhecimento. O Estado do Paraná tem batido recordes em exportação para a África, Ásia, Estados Unidos, enfim, diversos países. De que maneira nós temos trabalhado ou podemos pensar nessa expansão principalmente dos destinos dos produtos aqui do Paraná? A gente tem duas maneiras de observar essa pergunta. A primeira é que nós temos no mundo um deslocamento de cadeias globais de produção. E quando a gente fala de produção, a Federação das Indústrias do Paraná representa a indústria de transformação, justamente a produção que nós temos no Estado, das mais de 70 mil indústrias que nós representamos. Então, nós observamos que, por exemplo, mercados que tradicionalmente não tinham um comércio bilateral com o Brasil e, consequentemente, com o Paraná, eles vêm buscando esses laços com o nosso Estado, em especial mercados como mercados da Ásia Central, mercados da própria África, como você mencionou. A gente, na Federação, vem recebendo delegações desses países, dessas regiões do mundo. E isso demonstra, sim, um interesse não só no nosso agro, que é muito forte, mas na indústria de transformação. Agora, é importante dizer também que o Paraná vem batendo alguns recordes de exportações, principalmente para a Ásia, África, Oriente Médio, e esses números todos no primeiro semestre desse ano. A tendência é aumentar o número de mercados? A tendência é aumentar tanto as cifras, os números que nós temos, mais uma vez, como eu mencionei anteriormente, se nós fôssemos um país, em termos de crescimento, estaremos, com certeza, entre os cinco maiores do mundo, são dados públicos conhecidos, e os mercados realmente tendem a ser fortalecidos, mais uma vez, até pela geopolítica que nós passamos. E o movimento de representação das entidades, como a Federação das Indústrias, e aqueles que nos apoiam, como a OCEPAR, a FIEP, dentre outras, realmente tem esse horizonte de ampliação de negócios internacionais de curto e médio prazo. E como a atuação da FIEP pode auxiliar nesse sentido? Nós conversávamos fora do ar, você comentou sobre a consolidação de uma rota, algo que vai ser, assim, importante durante o evento. O que a gente pode antecipar para a nossa audiência? Então, o marco dessa quarta edição do seminário é o lançamento da Rota dos Negócios Internacionais no Horizonte 2040. Basicamente, nós iniciamos esse projeto no seminário do ano passado, o terceiro seminário de negócios internacionais. Fizemos uma construção com inteligência coletiva, foram mais de 420 entrevistas e mais de 127 instituições que participaram desse projeto que irá nos alavancar nesse horizonte de 2040 para onde nós devemos ir, onde estamos, para onde devemos ir. E temos um entendimento dos principais eixos que, no caso, representam tanto barreiras quanto alavancagens para o comércio internacional do Estado do Paraná, como logística, infraestrutura, cadeias globais de valor, recursos humanos, dentre outros. Igor de Menezes, gerente de Relações Internacionais da FIEP. Igor, que diferenciais o Paraná já tem para oferecer esse comércio interconectado com o mundo e o que falta avançar? Eu acho que, por exemplo, para o investidor estrangeiro, comecemos do princípio dos negócios internacionais, o Paraná já oferece sua região geográfica privilegiada. Nós estamos aqui com quatro grandes mercados limítrofes, dentro do Brasil, São Paulo e Santa Catarina, o Flávio do Brasil, Paraguai e Argentina, que representam nossos parceiros comerciais fortes aqui do Mercosul. Isso é um grande atrativo comercial para o Estado do Paraná. Além disso, nós temos também a posição privilegiada também da maior logística do Estado do Paraná. Então, temos uma logística privilegiada, grandes obras em andamento. Temos já um reconhecimento internacional, como alguns falam, o supermercado do mundo. Então, a alimentícia já providencia, já supri o mundo e faz um papel muito nobre com a alimentação. É um dos motivos pelo qual temos também aqui o embaixador da Índia no seminário. A Índia, que é um país com mais de 1,4 bilhões de pessoas, busca segurança alimentar. E o Paraná tem todo o potencial dentro da indústria de alimentos e bebidas também para alavancar e ser um dos principais fornecedores desse país, como já fazemos muito bem com a China. E o que falta avançar para destravar ainda mais? Abrimos o mercado, missões empresariais, tanto para receber delegações do país, da Índia, assim como também enviarmos empresários, que é o papel da federação, para o país. Inclusive, nós teremos a primeira missão da FIEP para a Índia, agora acontecendo no final de setembro. Empresários da área alimentícia, atendendo duas grandes feiras de negócios na Índia. Então, a representatividade é o que nós precisamos investir mais nos próximos anos para abrir novos mercados, mercados com grande potencial, como a Índia. Dentro dos temas que eu percebo que o seminário estará discutindo, a gente tem desde inteligência artificial, questão de sustentabilidade, desafios econômicos, enfim, vários pontos. Quem estiver aqui participando do seminário, o que pode esperar dessas grandes mesas de debate e sair daqui mais preparado, conhecendo tanto do mercado paranaense, mas também das oportunidades através do mundo? Claro, o seminário tem uma missão de buscar tendências, buscar trazer para o empresário realmente o que está acontecendo no mundo através dos interlocutores que estão no Brasil, engajados em comércio exterior e negócios internacionais. Os participantes do seminário, eles irão encontrar, dentro das palestras, muito democraticamente, de uma maneira muito transparente, realmente, a ampliação do escopo de trabalho dos negócios internacionais no âmbito do Brasil. E, mais uma vez, buscando novas tendências, representando realmente o anseio que é muito setorial. Assim, uma federação busca na sua representatividade. Igor, são muitos empresários, mais de mil empresários, além de ter conhecimento, você está explicando todo o line-up do evento, do curso, dos cursos que aqui serão apresentados, também tem networking, é importantíssimo. Sim, muito importante. O evento, como ele reúne mais de mil empresários, a gente tem também, dentro desse meio, representantes do próprio poder público e da academia. Então, o networking que é feito pela própria origem do seminário, de ser multissetorial, ele é uma oportunidade única para trocar cartões, para poder ter um acesso também para aqueles que podem fazer a alavancagem dos negócios, assim como também os prestadores de serviços que estarão presentes no seminário. Quero agradecer aqui o Igor de Menezes, que é gerente de Relações Internacionais da VIEP. Igor, obrigado e bom evento. Obrigado, boa sorte.